Música Olá amigos, acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista pela TV Câmara, transmitindo o canal 10TV a cabo, canal 61.3, sinal aberto e digital, além do site da TV Câmara, tvcâmara.camaratupa.sp.gov.br. Hoje estamos recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o doutor Mário Vieira, presidente do Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo de Tupã, e meu amigo Wagner Lux, que é o vice-presidente do Contur, falando dessa importante entidade aqui de Tupã, que tem como objetivo fomentar o turismo em nossa cidade, já que somos instância turística. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje com convidados especiais, falando sobre o trabalho que o Contur realiza em nossa cidade. Obrigado, Glaucia. É uma alegria receber o doutor Mário, presidente do Contur, o vice-presidente, o nosso amigo Wagner Lux, grande companheiro aí na parte da polícia, grande amigo, mais de 30 anos de policial aí, a gente agradece a presença, e ele está fazendo um belo trabalho no Cantur. Nós, falando em turismo, todos nós somos turistas. Quem que não saiu algum dia para ir na casa do vovô, viajar, tal? E eu estou vendo o belo trabalho do Contur, que estão vendendo, vendendo a ideia do turismo para as outras pessoas. O que a gente tem que fazer? Comprar essa ideia que realmente Tupã é uma instância turística. Eu tive a oportunidade de acompanhar já o terceiro tour empresarial que o Contur está desenvolvendo, e no primeiro não tive oportunidade, no segundo morreu alguém, não deu para acompanhar, no terceiro estava chovendo, falei, não, mesmo chovendo eu vou acompanhar, e realmente cheguei aqui na Praça da Bandeira, às 8 horas, e vi mais de 30 pessoas ali na expectativa para que pudesse acompanhar esse terceiro tour empresarial. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas quais são os pontos turísticos? Para você conhecer esses pontos turísticos, você tem que participar do tour empresarial. E o Contur está vendendo essa ideia. Então, venha participar com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos. Doutor Mário, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, a convite do vereador Meirelles. Obrigado. Falando sobre o trabalho do Contur. Eu acho que nós poderíamos iniciar, então, esse programa. Eu estou explicando um pouquinho do trabalho do Contur, as frentes de trabalho do Contur, e, por consequência, esse projeto que é esse tour empresarial que está sendo realizado por vocês. Seja bem-vindo. Aos telespectadores do TV Câmara, o nosso respeito, ao vereador Meirelles, a você. Então, em 2003, o prefeito Manuel Gaspar foi chamado em São Paulo, porque se tratava, na época, de lançar Tupan como instância turística. E foi lançado, então, essa ideia. Lotou três ônibus com o pessoal de Tupan, Oswaldo Cruz, Garça e, principalmente, de Varpa. E o principal motivo daqui, na época, eram os letos da Letônia, que estavam em Varpa, em 1922, e o de 1923, na Palma. E também, o Termas, que estava funcionando lá no alto da Brasil. Aí, à noite, o governador assinou o decreto, foi feita uma festiva lá em São Paulo, muitos fogos, aquela coisa toda. E lá, para as 10 horas, retornamos para Tupan. Passada uma semana, mais ou menos, nós, um grupo de idealistas, nós fomos conversar com o prefeito no gabinete dele. Pedimos audiência, ele concedeu, e chegamos lá, falamos, prefeito, o que nós podemos ajudar o senhor nessa empreitada do turismo? Ele falou, olha, a sociedade, de um modo geral, pode colaborar dentro da prefeitura, criando aí um órgão que chama CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo. Então, reuniu o pessoal, e formamos uma diretoria, e a partir de 2004, janeiro e fevereiro, nós reunimos esse pessoal aí no Grande Hotel Tamoios, e começamos a delinear o tratamento do turismo em Tupan. A professora Aracelis Góes, ela estava no turismo, como ela é turismóloga, ela e outras colegas estavam lá, e nós começamos a discutir, no bom sentido, o que seria o ideal para Tupan, como turismo. E aí, a professora Aracelis, então, começou com um grupo de pessoas, e nós juntos, fomos até Varpa. E lá, depois do museu, depois da Palma, depois da Dona Neuza, do Mel, o Edu, a Zigrida lá com a Orquídea, aí resolveu Aracelis criar o caminho da Letônia. Então, foi prosperado isso aí há muito tempo, foi feito folder, foi feito boletins, foi uma série de formações. Mas, parece que quando você sai no meio do caminho, você encontra buraco, você encontra tapume, você encontra bicho, e Tupan não ia para frente, não rodava, o turismo não rodava. Aí você pedia, olha, temos ali o solar do Luiz Souza Leão, a pessoa falava, eu não entro lá, eu tenho medo de entrar lá, só se derrubar o muro. Ora, quando você constrói uma casa, você constrói a casa todinha, depois você enfeita ela com muro ou com grades. E o Souza Leão, a questão foi levantada para nós, que o Souza Leão tinha sido enterrado de pé ali no solar. coisa que é mentira, nós assistimos o funeral dele e não foi verdade, foi colocado como uma pessoa normal no túmulo. Aí, não, mas tem que derrubar o muro. Gente, o muro, tem um pedreiro de Tupan, que o Souza conheceu, e ele mandou fazer o muro da casa, com o mesmo estilo da casa lá dentro. Então, são aqueles blocos de concreto, né, cimento, que foi colocado. Então, não podia derrubar. Aí, foi uma briga danada e tal, um saiu porque viu que a ideia dele não estava bem posta, mas conseguimos tocar. E aí, vem o outro prefeito, vamos falar, é melhor fazer creche, é melhor fazer escola, é melhor fazer não sei o quê, tatatá, como a gente não é político e não mexe com isso, então, deixamos quieto. Vamos deixar que a viúva daqui a quatro anos fique outra vez viúva, né, e vai ter outro marido. Então, quando foi agora, ultimamente, fomos lá no gabinete do doutor Manuel, doutor Manuel, a cidade precisa de um plano de diretor, não tem. A Jane, a doutora Jane, batia muito em cima disso, né, um plano de diretor para a cidade. Porque você vai construir uma casa, você vai fazer uma calçada, você tem lugar que você até cai, né, porque a calçada é mal feita, mas o dono quis daquele jeito. Então, precisa de um plano de diretor para que a cidade ande, né. É o que o Dora quer fazer em São Paulo. Aí, voltamos lá com o doutor Manuel, ele falou, olha, para ter o plano de diretor de turismo, eu tenho que chamar uma empresa. Aí ele, através da licitação da prefeitura, ele contratou uma empresa lá em Londrina, e a moça, que era turismóloga, estava lá em Palma de Tocantins, e ela veio. Aí, ela começou a andar e nós juntos, Parnaso, Universo, Varpa, e eu falava para ela, falava, olha, aqui, há mais de 10 anos, nós já fizemos isso que você está fazendo. É só colocar no papel agora. Esse levantamento, né. É, e tocar para frente. Aí, ela chamou a Câmara, a Câmara abriu lá para ela fazer o planejamento dela, e depois chamou o prefeito para entregar o plano de diretor. Aí foi entregue o plano de diretor. Nessa altura, o prefeito também fez uma nova lei, né, a 315, de 9 de dezembro, para que o CONTUR fosse um órgão, não só consultivo, mas fosse um órgão deliberativo, né. E aí, foi o que nós queríamos, porque ser consultivo é uma coisa, e ser deliberativo, você participa das coisas do município. Então, você tem voz lá dentro. E aí, o prefeito chamou, assinou, e começamos a trabalhar. Aí, o Wagner é o vice-presidente do CONTUR, teve eleição, falamos ao Wagner, vamos fazer um negócio aí, fazer um turismo, o Wagner deu a ideia, vamos fazer o turismo empresarial, porque a gente chama as pessoas, porque tudo é assim. Ah, vai ter o ônibus, vai, a prefeitura. Vai ter o almoço, vai, a prefeitura paga, vai ter o café. Não que a gente seja contra, a prefeitura pode pagar. Mas se a sociedade não fizer a sua parte, fica difícil você trabalhar. E o turismo é a gente, são empresas, são os parceiros ideais que a gente necessita para esse trabalho. E aí, começamos. O Wagner deu a sugestão que, em vez de ser turismo rural, fosse turismo empresarial. E fizemos o primeiro. Depois veio o segundo, veio o terceiro agora, semana retrasada. E agora, em novembro, nós vamos fazer o último. Por quê? São os quatro. Poderia ter mais. Mas é porque vem dezembro, a prefeitura vem com seus trabalhos de Natal, fechamento de ano e tal, e nós não queremos entrar nas atividades da prefeitura. Então, no dia 19, 18 de novembro, nós faremos o quarto tour e vamos programar, então, para o ano que vem. Perfeito. A sugestão foi que o pessoal fosse conhecer aquilo que não conhecia. Então, só para dar uma ideia para você, nesse terceiro tour, nós vamos conversar com o Delfino, da Cachaçaria. E você sabe que ele só abre à noite, né? Por causa do jantar. E aí ele mostra lá o museu, mostra tudo lá. Aí fomos conversar com ele e ele falou, não, vocês podem vir sábado, dia 19 de manhã, que eu posso não estar aqui. Eu vou fazer força para estar. Mas se eu não tiver, os meus funcionários estarão lá, atento, para levar vocês para conhecer o que vocês quiserem. Então, foi um dia assim, muito agradável, porque estiveram no pesqueiro do Flávio, depois estiveram lá na marcha, a rótulo tomou no café, né? E você fala, mas foi um custo alto? Não. O café foi R$ 5,00 por pessoa, porque o proprietário também não pode ter o desgaste de fornecer tudo de graça. E aí conversamos com a Roseli e o marido do pesqueiro do Flávio e eles fizeram um almoço muito abundante, né, Wagner? Por R$ 20,00. Então, são as colaborações que o Contur está tendo. Então, o Conselho Municipal, ele não quer interferência assim em outros órgãos onde ele não pode entrar. Mas a participação de todos é benéfica para nós, porque tanto a Secretaria de Turismo, como a cultura, como o desenvolvimento, o meio ambiente, tudo isso nós aceitamos com grande galergia. Entende? Perfeito, doutor Mário. É uma bela explicação, uma explanação, explicando desde o início da ideia do Contur até os dias atuais. Eu queria também saudar o nosso amigo Wagner Lux, ele que é o vice-presidente do Contur. Isso. E depois dessa explanação, doutor Mário, né, Wagner? Com certeza chegamos aí nos dias atuais. A gente sabe da importância de fomentar o turismo aqui em Tupã. Tupã, temos muitas coisas, vários locais para serem conhecidos e, infelizmente, temos que reconhecer. Muita gente não conhece a cidade, não teve oportunidade. Então, essa ideia foi fantástica. Esse tour empresarial, o pessoal que participou das primeiras edições, só foram elogios. Então, acho que foi uma ideia brilhante de realmente oferecer essa oportunidade e das pessoas conhecerem realmente em loco o que temos de melhor aqui em Tupã. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Glaucio. Obrigado, Benelis, a oportunidade de estar aqui mais uma vez na TV Câmara. E, sem dúvida nenhuma, desde os primeiros dias que nós nos propomos a trabalhar no Contur, nós colocamos a ideia de que o Contur e o que o turismo não é paternalismo. Então, a prefeitura apoia, mas a prefeitura não pode dar. e a ideia é que se fomente o passeio, o conhecimento, a população conheça o que tem a cidade e comece a dar valor. E que também não se faça o turismo de uma forma totalmente gratuita. É o que o senhor Mário quis colocar. Então, é importante que elas conheçam os empresários que trabalham nesses setores. Então, a ideia nossa é levar as pessoas a esses locais. E, evidentemente, que essas pessoas também possam ganhar, porque turismo tudo é ganho. Nós tivemos aí nesse terceiro tour um fato muito interessante. Dias antes, estava eu e o Gerson, nós estávamos na padaria, o Gerson Gonzalez, que logo, logo vai estar aqui falando, na padaria encontramos um rapaz, acho que é Luiz, o nome dele, ele fazia um churrasquinho, ele fazia um churrasquinho na Cangangues, e ele nos parou e falou, Wagner, eu posso levar uma caixinha e vender água e vender refrigerante enquanto o ônibus, o pessoal está esperando ali para subir no ônibus e fazer o passeio e ir na volta também. Eu falei, você pode não, você deve, porque o turismo é isso. O turismo é aquele pequeno, aquele pequeno comerciante que é essa divisão de faturamento, de renda, que é o importante. Então, ganha aquela pessoa que faz pouca coisa, ganha o empresário, ganha a cidade, gera retorno. Então, ele esteve, inclusive trouxe uma caixinha, vendeu água para o pessoal, mas essa é a importância, que a pessoa se torne um empresário do turismo. Nós temos que nos transformarmos em empresários do turismo. Não é que a prefeitura visa lucro, porque a prefeitura é apenas parceira do projeto, mas as pessoas que participam do projeto têm que ter seu faturamento. O guia tem que ganhar seu dinheiro, o motorista tem que ganhar seu dinheiro, o restaurante, o café, quem convida a visitar, nesse tour, o pessoal foi visitar um, o Gerson vai explanar melhor, mas foi visitar um orquidário, acho que compraram alguma coisa lá. Então, enfim, é isso. E os eventos que a gente pretende promover daqui para frente, o Contur pretende promover e, sem dúvida nenhuma, com o apoio do Legislativo, do Executivo, são eventos que visem esse sentido, que visem realmente a parte empresarial da cidade. Eu vi no fim de sorteio de brindes para o pessoal. O turismo não é um fator social, turismo é um fator econômico. Nós tivemos aí 12, 13 anos de turismo, de Secretaria de Turismo em Tupã, atrelado à Secretaria de Cultura. A cultura tem muito de turismo, mas o turismo não tem nada a ver com a cultura. É diferente. Porque o turismo é um fator econômico, especificamente, é geração de renda. E aí o que acontece? A maioria das cidades, as maiores das instâncias, estão vinculando a Secretaria de Turismo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Que é o fomento dessa atividade que vai gerar retorno e é um círculo. Gira, gera economia, a economia entra nos cofres públicos, gera imposto que retorna à população. É esse giro que nós temos que fazer. Eu posso citar como um exemplo, faz aí três ou quatro programas do Fantástico, que Dubai está sendo destacada como vai se transformar em capital mundial do turismo. mas por que isso? É evidente, está bem claro a situação. Porque Dubai não tem agricultura, Dubai não tem industrialização, Dubai tem o petróleo. Hoje, com essas energias alternativas que o mundo está procurando, evidentemente, haverá uma queda de arrecadação de um país daquele. E o que ele quer? Ele quer trazer o turismo como geração de renda. Se eles estão enxergando isso, por que nós não enxergamos aqui? E o Contur faz essa parte. Hoje a Disney, a Disney que vai de gente para lá. O Contur faz essa parte. A função nossa é fazer essa parte. A função do Legislativo é acordar a população de que esse fator é primordial para a subsistência da economia municipal. Eu não daria tempo de fazer uma explanação nesse sentido, mas se você pegar Tupã, fizer um mapa, um giro de 100 quilômetros, dividir esses 100 quilômetros ao meio em 50 quilômetros, não nos sobra quase nada. E o fluxo de compra e comercialização está partindo dessa metade para as outras cidades grandes. Como reverter esse fluxo e trazer economia para a cidade? Reverte-se esse fluxo com o turismo. Ah, eu não sou, bem claro, eu não quero criar polêmica, mas nós temos uma faculdade de medicina em Marília, temos faculdade de medicina em Assis, temos faculdade de medicina em Adamantina, temos faculdade de medicina em Presidente Prudente, temos faculdade de medicina em Aracatuba. Se você tirar esses 50 quilômetros, evidentemente que ninguém vai andar para Tupã, que vai ser formado, vai andar para os grandes centros. Eu estou falando em questão de... sem criar polêmica, estou falando empresarial, a própria compra. Mas nós podemos reverter o fluxo de gente para Tupã porque nós somos uma instância turística que está colocada nesse setor, nessa posição estratégica do Estado. Mas nós temos que colocar a instância turística como fator econômico, geração de renda e geração de economia. Em novembro, nós teremos um workshop, o CONTUR está organizando um workshop de regionalização do turismo. Estaremos trazendo grandes nomes do turismo nacional. Inclusive, existe já a confirmação do deputado que criou a lei da reclassificação dos municípios e estará presente também fazendo uma palestra. Com certeza, a TV Câmara estará nos apoiando nesse evento através dos vereadores que vão estar presentes. Teremos outros grandes nomes do turismo nacional fazendo esse plano. ações explicando o que seria essa regionalização e essa mudança de fluxo como fator econômico. E é essa função do CONTUR, evidentemente, fazer eventos com que acordem a população e acordem as pessoas para a realidade nossa. Perfeito, perfeito. Vereador, eu acho que nesse primeiro bloco nós explicamos um pouquinho mais o trabalho do CONTUR e também as ações que eles estão realizando e que estarão realizando até o final do ano. Isso é importante. A União de Todos, a conscientização por parte da população que temos aí atrativos sim, mas que não são explorados, não são divulgados amplamente, mas o CONTUR tem feito a diferença com ações realmente diferenciadas, como por exemplo esse turismo, esse tour empresarial na sua terceira edição e tenho certeza que no curto espaço de tempo isso vai tomar uma proporção ainda maior e com certeza com novas ações, novos eventos, difundindo o que temos de melhor para os turistas da nossa região, de outros estados que vêm até Tupã com essa nossa cidade. Deixa eu só fazer um parêntese. É muito importante que a gente divulgue isso e que quem sabe algum empresário se manifeste em colocar um ônibus, criar uma atividade nesse sentido. É essa a função e que amanhã depois não é que nós não dependemos da prefeitura e não precisemos da prefeitura, mas que não seja mais o ponto principal para se movimentar qualquer coisa o poder público e sim empresários. Será que alguém não vai vislumbrar que se todo sábado ele colocar um ônibus e esse ônibus ele fazer um passeio com 30, 40 pessoas e ele não tem um faturamento semanal? Se alguém vislumbrar isso vai ser muito importante para a cidade e o turismo começa a andar. Você percebe todo bom final de semana vem um trenzinho de fora e faz os passeios. Não pensem que a pessoa fala mas será que ele ganha o seu dinheirinho sim. Ele leva tranquilamente por final de semana que ele passa por aqui seus dois a três mil reais. Ele leva tranquilamente fazendo o passeiozinho dele. É claro e evidente que ele escolhe as cidades e os finais de semana melhores de cada cidade. está certo. Mas por que não aparecer um empresário que faça isso a título de turismo? Claro. Então é essa a função do Contur. E nós temos aqui uma região muito vasta de pro turismo que saindo de Itupã nós temos o arco-íris que é o de indígena. Nós temos o Rhinópolis com a criação de cobras lá o japonês. Nós temos bastos que além das aves das galinhas aquela coisa toda postura de ovos nós temos o museu Yamanaka e temos também várias cascatas lá. O Sérgio Kakimoto ele vai desenvolver um trabalho ali na próxima propriedade dele porque ele tem uma gruta lá e uma cascata maravilhosa. Só que está parada. Então ele está abriu os olhos ele fez esse curso de turismo rural com a professora Graziele Graco e ele então vai desenvolver aí é o que o Wagner está falando. Quer dizer abre o olho do empregador então o empregador vê a cidade com uma outra visão. No turismo nosso nós mandamos mais gente para fora do que recebemos gente aqui em Itupã. Então nós recebemos o povo aqui em Itupã quando é os filhos que estão fora ou grande festa dia do pai dia da mãe mas semanalmente o Gerson deve falar isso porque ele tem uma empresa de turismo ele manda sequências de gente não só para fora no Brasil como também fora do Brasil. Então é isso que nós queremos trabalhar o turismo em Itupã e região. Perfeito. Pegando nesse olhar o olhar o cantor tem esse olhar de águia a águia voa alto e tem o foco para pegar ali a presa realmente tem um olhar diferenciado e o cantor está dando esse olhar diferenciado para Itupã mostrando que realmente que é uma instância turística de Itupã. Então tem uma frase viu Glaucio que eu gosto muito do presidente Abram Lincoln que fala assim em que ele anda devagar mas nunca ele anda para trás mas o cantor está sempre andando e mostrando realmente que é uma instância turística. É porque vereador o senhor há de crer com a gente o seguinte se nós ficarmos atrelados só a um prefeito ele passa e a ideia dele também vai embora então a prefeitura é uma constância e o turismo ele é efervescente ele age você vê a França recebe por ano mais de 60 milhões de turistas agora em Barcelona houve lá uma morte lá houve uma violência lá mas aquela lambra ali onde o grande pintor espanhol tem o prédio que é uma beleza e tem o mural dele no chão recebe de 80 milhões de turistas mensalmente a Espanha 50 milhões Paris então a gente tem o Brasil o ministro do turismo ele disse que estava pretendendo que esse ano tivesse o Brasil 10 milhões de turistas porque nós temos 6 milhões hoje de manhã estava vendo numa reportagem São Paulo até agora só de eventos já recebeu mais de 36 milhões em dinheiro de verba por causa do turismo então é isso aí perfeito obrigado doutor Mário agradecemos a vocês agradecemos a TV Câmara você vai continuar no segundo bloco você vai continuar no segundo bloco nós chegamos ao final do primeiro bloco no segundo bloco o doutor Mário volta juntamente com nosso amigo Gerson Gonzalez que tem feito o trabalho de definir o roteiro desse tour empresarial nosso guia turístico grande amigo nosso mas eu queria finalizar o primeiro bloco deixando aí as saudações as considerações sinais do nosso amigo Wagner Lux ele que é o vice-presidente do Contour é uma pessoa que sempre defendeu o turismo em Tupã há muitos anos é um cara que luta com unhas e dentes tem um amor incondicional por Tupã e a gente sabe o amor que ele faz as coisas dedicação se doando muitas vezes eu sou testemunha colocando dinheiro do bolso dele para promover algumas ações em Tupã então é um cara que ama o que faz ama a cidade de Tupã e com certeza tem as melhores intenções de difundir o nosso turismo para Tupã e para toda a região amigo obrigado pela presença aqui e com certeza continue nessa luta firme e forte nunca desistindo sempre incentivando sempre aquela esperança de dias melhores obrigado Gerson eu estou até flutuando aqui agora que você me colocou lá em cima não estou falando mentira estou sendo sincero quem te conhece sabe do que eu estou falando mas eu você falando eu fui voltando lá atrás as primeiras reuniões que nós fazíamos lá na casa da mãe do Marco Rosa eu já falei isso num programa passado a mãe do Marco Rosa que era uma mulher que deveria ser homenageada em relação ao turismo o Cício o Cirso também fazia parte o Gerson e nós dizia lá atrás mas ninguém se falava em turismo e nós já estávamos ali reunindo na casa de um na casa do outro e hoje a gente chega numa realidade é claro que tivemos muitos anos aí de descaso eu não posso medir palavras numa situação dessa nós não podemos medir palavras numa situação dessa e que se o poder público continuar olhando o turismo como outras administrações olharam nós não vamos sair disso então por isso a gente está imbuído em colocar uma nova visão do turismo em Tupã e o Contour tem essa função e nós não podemos nos omitir isso o Gerson está com a gente também fazendo um curso e ouvindo tudo que a gente ouve e a gente tem visto visto em todas as cidades se movimentando e tendo o foco o foco de que o turismo tem que ter essa visão a visão empresarial nós não temos nós não podemos mais queimar cartuchos ou recursos em ações que não vão trazer para Tupã e transformar Tupã no turismo num setor econômico então é muito importante a participação nossa nesses debates e sem dúvida nenhuma cara eu amo a Tupã e já falei da última vez aqui eu estou fazendo estou trabalhando isso por três motivos um evidentemente que eu sou empresário do ramo de eventos hoje visitando em 150 cidades dentro do estado de São Paulo e fazendo só nesse final de semana nós estamos em 12 cidades sou Tupã eu amo Tupã e tenho uma filha de nove anos de idade e eu não quero que quando ela chegue aos 14 e 15 anos de idade ela tenha que procurar outros municípios ou outras cidades para poder ter a sua se desenvolver economicamente e eu acho que se a gente lutar e cada um fizer a sua parte Tupã pode oferecer aos nossos filhos a oportunidade que nós queremos muito obrigado obrigado você querido Wagner Lux vice-presidente do Contoro no primeiro bloco aqui do programa Ponto de Vista nós vamos para um pequeno intervalo comercial daqui a pouquinho a gente volta com o vereador Antônio Carlos Meirelles também com o doutor Mauro Vieira e no segundo bloco a participação do nosso querido Gerson Gonzalez que é o guia turístico também nesse projeto do tour empresarial voltamos já aqui pela TV Câmara de Tupã a serviço da população voltamos já